Olá pessoal, boa noite. Estamos voltando, então, para a segunda etapa da noite. Espero que tenha dado tempo de fazer um cafezinho, arrumar um chimarrão. Então, vamos dar continuidade ao nosso evento. Agora nós vamos ter a palestra do Fabiano Soares. O Fabiano, ele é biólogo, formado pela Universidade Federal de Pelotas. É cofundador da Zero em Sete e criador do canal Biólogo Zero no YouTube e Instagram. O canal que ajuda biólogos e biólogas a empreender. O Fabiano, então, conversará conosco sobre o que o mercado espera do novo biólogo. Lembrando que as perguntas para o Fabiano podem ser feitas ao longo da fala dele no chat. Boa noite, Fabiano. Seja muito bem-vindo. É uma satisfação recebê-lo aqui no nosso evento. E eu te desejo uma ótima palestra. Olá, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Queria agradecer a toda a comissão organizadora pelo convite. Para mim é muito massa eu poder conversar sobre empreendedorismo, que é uma das coisas que mais me fascina. Então, assim, eu acho que para a gente entender o que é empreender como biólogo e principalmente entender o que o mercado espera, a gente precisa entender um pouquinho da minha história. O que aconteceu e quais são os meus atributos para estar aqui falando sobre empreendedorismo para biólogos. Bom, eu me formei em 2014. Eu entrei na biologia no ano de 2010. Ao longo da minha trajetória acadêmica na biologia, eu sempre voltei à minha formação para virar pesquisador. E depois o meu sonho seria, depois de me formar e tal, fazer o mestrado e o doutorado, ingressar em um concurso para dar aula em uma universidade pública. Então, eu sempre me preparei para isso. Então, desde o primeiro semestre, lá eu lembro que os professores diziam que a primeira coisa que eu precisava fazer era um currículo na plataforma Lattes e tal, né? E foi isso que eu fiz. Eu e vários colegas meus, né? Lá no início da biologia. A gente fez isso. E eu lembro que sempre me dediquei bastante. Eu ia em congressos, né? Eu, na medida do possível, me esforçava para ser um aluno exemplar e tal. E consegui, né? Eu consegui me formar bem, consegui produzir artigos ao longo da graduação para, sim, eu ingressar numa pós-graduação. E quando eu me formei em 2014, eu consegui passar um mestrado em farmacologia com o conceito 7 e tal na CAPS, né? O conceito 7 é aquele nível máximo de excelência que a CAPS estipula. E é onde tem mais recursos e tudo mais. E eu entrei no mestrado, só que quando eu entrei, aconteceu uma coisa. Eu não estava muito feliz. Não estava muito contente com a minha carreira. Por mais que eu tivesse me dedicado, né? Por tanto tempo, a carreira acadêmica e tivesse conseguido entrar num programa de pós-graduação massa, né? Com o conceito 7 e tudo mais. Eu não estava satisfeito. Eu estava me sentindo frustrado e eu estava percebendo que aquele ambiente não era mais para mim. Nesse momento, vocês até podem imaginar. Bom, talvez o Fabiano não estava se dando bem, por isso que ele não gostou. Não, na verdade, não era isso. Eu estava me dando super bem. Eu era um dos melhores alunos da pós ali e tal, do mestrado, né? Da turma de mestrado. Mas eu não gostava. Eu queria fazer alguma coisa. Eu queria, de fato, trabalhar como biólogo. Era isso que eu queria. E isso me deixou num limbo, porque eu fiquei com dois corações. Por um lado, eu queria trabalhar como biólogo. Eu acreditava muito na possibilidade de trabalhar como biólogo, porque quando eu entrei, eu lembro que eu lia lá no Guia do Estudante que o biólogo poderia trabalhar em vários lugares, em várias áreas. Então, eu queria trabalhar em alguma dessas áreas. Mas, por outro lado, tinha minha família e os meus amigos, que eles diziam para mim, olha, Fabiano, talvez não seja uma boa ideia você abandonar o teu mestrado, né? Com o conceito 7, o mestrado de excelência. Tu vai sair do teu mestrado para tentar o incerto, né? Que é procurar emprego. A gente sabe que é difícil conseguir emprego como biólogo e tudo mais. E eu não sou licenciado, né? Eu tenho bacharel só. Então, com o bacharelado, o pessoal ainda dizia é pior ainda, tu não vai conseguir nem dar aulas, né? Então, pensa bem no que tu quer fazer. Daí aconteceu uma outra situação. Isso foi em 2015, né? Porque eu me formei em 2014. E em 2015, logo depois, eu já estava no mestrado ali e tal. E daí, na metade do semestre, aproximadamente por junho, eu recebi uma notícia. Que daí mudou tudo e definiu todo o meu futuro. Eu descobri que eu ia ser pai. E nesse momento que eu descobri que eu ia ser pai, eu fiquei muito feliz, né? Obviamente. Eu estava com a Carol, que é a minha esposa hoje, né? A gente foi para Pelotas junto, eu sou daqui de Porto Alegre, né? E a gente foi para Pelotas para estudar. E ela ficou, porque ela fazia farmácia, e eu fui para o mestrado e tal. E nesse meio tempo, ela engravidou, né? E eu fiquei muito contente com a notícia, mas ao mesmo tempo, eu fiquei muito preocupado, né? Porque, afinal, eu ganhava a sua bolsa de mestrado. E eu sabia que a bolsa não ia ser o suficiente para a gente oferecer a qualidade de vida que a gente queria oferecer para o nosso filho. E daí foi nesse momento que eu bati o martelo e tranquei o meu mestrado. Eu tranquei, porque eu já estava com aquele pensamento, né? De sair fora e tudo mais. Eu tranquei, conversei com o meu orientador e tal, a contragosto da minha família, a contragosto da opinião de muitas pessoas, né? Mas eu fiz aquilo que estava dentro do meu coração. Eu saí para tentar trabalhar. Daí tá, saí, voltei para Porto Alegre, para a minha cidade, e começou a acontecer algumas coisas que não estavam no meu planejamento, né? Eu não consegui emprego. Eu tentei por muito tempo emprego, né? Entreguei currículos e tudo mais. Bom, uma série de tentativas frustradas, porque, de fato, eu não consegui emprego. E isso começou a me frustrar, né? Cada vez mais, porque eu acabei abandonando o mestrado, né? Para tentar o incerto. E o meu pai, ele tem uma lavagem de carros. E eu, quando eu saí do mestrado, eu pensei, eu vou trabalhar com o meu pai na lavagem dele. E nesse período que eu trabalho na lavagem, eu procuro um emprego, enfim, alguma coisa para fazer. E estava lá trabalhando com ele e tudo mais, e nada de conseguir emprego, né? Eu até cogitei voltar para um mestrado, mas eu, bom, como eu fiz muito tempo em iniciação científica, né? Eu sempre tive muitos contatos, muitos professores, que, por saber que eu era um aluno dedicado, que me aceitariam em um programa de pós-graduação. Então, eu cheguei a ingressar num novo programa de pós-graduação aqui em Porto Alegre com uma orientadora que eu já conhecia do tempo de Pelotas, que tinha se mudado aqui para Porto Alegre, para a fundação, para a UFSC, UFSCPA, que é uma universidade de ciências da saúde que tem aqui em Porto Alegre. E eu comecei, mas, tipo, não era o que eu queria mesmo, eu não queria. Eu falei para ela, bah, eu não quero mesmo, eu vou sair, enfim, não dá, né? Eu acabei saindo desse mestrado também e continuava lá trabalhando na lavagem do meu pai. E na lavagem do meu pai, eu trabalhava literalmente lavando, aspirando e secando carros. Era esse o serviço. Então, não era pelo serviço em si, sabe? Mas pelo fato de eu ter estudado, por amar a biologia e querer exercer a profissão e não conseguir, porque não tinha emprego, não tinha alguém que me contratasse, não tinha um mercado que absorvesse o meu profissionalismo, eu como profissional. Não tinha. E o que eu fiz? Eu segui trabalhando com meu pai na lavagem. E ao mesmo tempo que eu trabalhava com ele, eu não me sentia satisfeito em abandonar tudo, em engavetar o meu diploma. Eu não queria fazer isso. Eu queria trabalhar e eu entrava lá no site do Conselho Regional de Biologia pra procurar as áreas de atuação do biólogo e tudo mais. E ali eu fiquei muito tempo procurando, né? E um dia eu vi uma de... Eu vi a área de controle de animais sinantrópicos. E aquilo me chamou a atenção. Porque nesse meio tempo que eu tava trabalhando com meu pai na lavagem, é um serviço... Lavagem de carros é um tipo de prestação de serviços, né? E eu comecei a observar. Um dia eu tive um insight assim. Meu Deus, o meu pai, ele tem essa lavagem de carros e ele oferece um serviço que é tão simples, né? Ele resolve o problema das pessoas aqui em Porto Alegre, que é o carro sujo. E ele tem muitos clientes que contratam ele. E isso começou a me... Uma pulguinha, né? Atrás da minha orelha. E eu pensei, meu Deus, se eu desenvolvesse, né? Ou se eu oferecesse algum tipo de serviço cujo o meu conhecimento fosse o meu maior diferencial, com certeza seria muito legal e eu ia conseguir, né? De fato, trabalhar como biólogo ou pelo menos correlacionar o meu conhecimento, né? Pra desenvolver algo, desenvolver um negócio que eu possa tirar lucro e também sobreviver. E foi aí que eu vi o nicho de controle de pragas urbanas. E nesse meio tempo eu também tenho um amigo, um grande amigo meu, que é o meu sócio, né? Meu compadre também, é padrinho dos meus filhos, que é o Richard. Desde o tempo da biologia, a gente sempre fez trabalhos juntos, a gente morava junto, inclusive. Então a gente sempre teve muita intimidade pra trabalhar e tudo mais. E nesse meio tempo, após formados, né? Ele tava fazendo uma residência em saúde coletiva na URGS enquanto eu estava trabalhando com meu pai na lavagem, né? Eu tinha abandonado o mestrado e tal. E nesse meio tempo eu falei, cara, eu tô pensando em abrir uma controladora de pragas e tudo mais, por isso, por isso, né? Preciso de grana e tudo mais, tenho criança, blá, blá, blá. E ele me falou, cara, eu te apoio. Eu te apoio nessa empreitada, eu acho que é uma boa, eu quero ser teu sócio. E assim surgiu a Zero em Sete, controle de pragas feito por biólogos. E quando a gente começou, eu tinha mil reais guardados ali e tal, né? Daí ele tinha mais mil. Daí cada um deu mil reais e a gente começou a empresa. Então, no primeiro momento, a gente não sabia como aplicar os produtos, a gente não sabia como executar os procedimentos, como vender os serviços, como prospectar clientes, a gente não sabia nada. obviamente que, pelo fato do meu pai ter uma lavagem de carros, a minha mãe também tem um salão de beleza, então, de beleza, então os dois são empreendedores. Então, eu cresci nesse ambiente com estímulos empreendedores. Por mais que não tenha sido, assim, me ensinado, eu aprendi, vendo ali as coisas acontecerem. E isso eu utilizei muito pra fazer a Zero em Sete dar certo, né? A nossa empresa dar certo. Mas, claro que no começo, as coisas não davam tão certo, assim, né? Por muito tempo, a empresa foi aberta em 2016. Então, até 2017, ali, o finalzinho de 2017, começo de 2018, a empresa estava dando passos muito lentos. Então, faturava muito pouco, né? Tirava um ou outro serviço, não dava ali uns 3, 4 mil reais de faturamento por mês. Isso era muito pouco. Porque a gente não sabia prospectar clientes, né? A gente não sabia chegar até as pessoas pra oferecer o nosso serviço. A gente entregava panfleto, fazia o marketing do jeito errado, né? Não fazia do jeito certo. E depois de um tempo, né? Depois de começar a estudar sobre marketing, estudar sobre prospecção de clientes, né? A gente começou a se dedicar mais a essa parte, né? Inclusive, aprendendo também as técnicas, né? À medida que a gente ia atendendo os primeiros clientes, a gente aprendia as técnicas e ia aprimorando, melhorando e tudo mais. Daí, depois que a gente aprendeu a fazer marketing, depois que a gente aprendeu a prospectar clientes e vender a ideia e o conceito da nossa empresa, né? Que, ah, o serviço feito por um biólogo, né? Um serviço extremamente técnico, minucioso, né? Voltado pra redução do uso de venenos e tudo mais. A gente começou a perceber que os clientes gostavam muito disso. E, ao mesmo tempo que a gente começou a perceber isso, a gente viu que as pessoas, além dos clientes gostarem, eles se interessavam muito pelo fato de nós sermos biólogos e estar ali prestando aquele tipo de serviço. Então, ali, no finalzinho de 2017, já no verão de 2018, a empresa deu um salto de faturamento. Então, a gente deixou de faturar ali três, quatro mil reais pra faturar vinte e cinco mil, trinta mil reais por mês. E isso foi um boom. E pra nós, né? Que, tipo, não tinha perspectiva nenhuma, assim, de ganhar dinheiro como biólogos, né? Isso foi um choque, né? Na verdade, foi um tapa na nossa cara. A gente nem imaginava. E a gente começou a perceber e filosofar também em cima desse fato é que nós, biólogos, a gente não se prepara pra atuar no mercado, de fato, né? A gente se detém muito, o nosso treinamento, né? Todos os nossos estudos, eles se voltam muito pra pesquisa. Então, a gente, desde a graduação, a gente se prepara, né? Com a nossa plataforma Lattes, a gente se hiperespecializa e a gente esquece um pouco de lado que nós, como biólogos, nós profissionais, a gente tem a capacidade de resolver problemas que aparentemente são simples e que muitas pessoas podem pagar pela resolução desses problemas, como é o caso dos problemas com pragas, né? O problema com ensino antrópicos. Então, à medida que a gente começou a atuar e perceber o feedback dos clientes, que a gente entendeu isso. Porque nem nós mesmos, como biólogos, a gente tinha esse conhecimento de que a gente era valorizado. Talvez a gente se desvalorize, nós, como biólogos, a gente se desvaloriza mais do que, de fato, a sociedade nos dá o valor. Então, assim, eu comecei a perceber que o problema, na verdade, é a nossa percepção profissional. Porque o mercado, né? Eu gosto de falar sobre o novo biólogo. O mercado, ele quer um tipo de profissional. E nós estamos se formando para ser um tipo de profissional que não é o que o mercado quer. Obviamente, eu não quero dizer aqui que a gente tem que abandonar a academia ou abandonar a carreira acadêmica ou deixar de aplicar o método científico para começar a trabalhar e querer só ganhar dinheiro. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu quero dizer é que nós precisamos entender que a gente tem que associar o nosso conhecimento, além de aplicar o método científico, a resolver problemas das pessoas. Porque isso vai resolver um grande problema que tem na nossa classe há muito tempo, que é a empregabilidade. Os biólogos têm uma pouca empregabilidade. Por que o biólogo tem pouca empregabilidade? Porque, de fato, não tem pessoas que vão contratar. Não existe uma lei, por exemplo, que exija que um biólogo esteja em algum segmento, seja obrigatório. Claro que você pode ser responsável técnico de algumas empresas e tudo mais, mas eu vou dar um exemplo. A minha esposa mesmo é farmacêutica. A legislação exige que um farmacêutico esteja na farmácia. Então, ele tem que estar durante todo o período de funcionamento da farmácia, esse farmacêutico tem que estar lá. O biólogo, não. Não existe nenhum local que exija um biólogo ali. Então, a probabilidade de contratarem um profissional que, de fato, nem tem um entendimento total de como pode resolver problemas, ninguém contrata. Então, a gente sai da academia, a gente se forma ou a gente vai dar aula, que muitas vezes também não é tão fácil assim, porque acaba que quando... Assim, a gente tem um... Se a gente for olhar lá as áreas de atuação do biólogo, são N áreas. Existem inúmeras áreas. Mas são basicamente duas que são as áreas que a maioria dos biólogos vão. Ou a gente vai dar aula, lecionar, ou a gente vai para a academia, que daí, no final das contas, além de fazer pesquisa, a gente leciona. E a maioria dos biólogos faz a mesma coisa. Então, à medida que todo mundo vai para o mesmo lugar, para o mesmo nicho, ele começa a ficar sobrecarregado. Então, não há concurso que absorva todos esses profissionais, não há instituições que contratem todos esses profissionais, e acaba acontecendo o fato triste que a gente sabe que acontece, que é o biólogo colocar o diploma na gaveta. E, definitivamente, quando eu comecei lá, eu não acreditava, na verdade, eu não aceitava o fato de ter que engavetar o meu diploma depois de ter me dedicado tanto, e simplesmente por não querer seguir numa área, eu ter que abandonar tudo o que eu fiz. E daí, obviamente, foi por isso que a gente criou a Zero em Sete. Mas o que eu acho que a gente precisa entender, assim, ó, uma coisa que talvez que eu gostaria que vocês levassem dessa palestra, é que a gente tem que treinar os nossos olhos e treinar a nossa mente para enxergar oportunidades. A gente tem que saber enxergar oportunidades. E as oportunidades, elas muitas vezes são simples, né? Como eu relato aqui, né? Como os problemas que eu resolvo mesmo aqui na minha comunidade, né? Eu atendo aqui em Porto Alegre e os principais problemas que eu resolvo são problemas com pragas. eu nunca tive um mestrado em controle de pragas, eu nunca tive uma especialização em controle de pragas, pelo contrário, a minha área era farmacologia, né? Bioquímica, neuroquímica, eu trabalhava dentro do laboratório mexendo na pipeta, né? E depois que eu tive que me reinventar, eu percebi que coisa simples que a gente nem imagina, tem gente que pode pagar pelo nosso serviço e isso resolve esse problema da empregabilidade. Então, assim, o mercado, ele quer um profissional que resolva problemas, assim como faz o engenheiro, assim como faz o arquiteto, assim como faz o médico, né? O médico resolve um problema de saúde da pessoa, o engenheiro resolve um problema de alguma construção ou instrui uma construção pra ela ser bem feita, o arquiteto, ele vai te dar várias soluções pra tu melhor adequar o planejamento do teu imóvel e tudo mais, são problemas aparentemente simples que esses profissionais resolvem. E, obviamente, além de resolver esses problemas, eles também podem, por ventura, fazer ciência, né? Não te impede de tu trabalhar e fazer ciência também. O que tu precisa entender, o que nós precisamos entender é que o profissional tem que ter, tem que ser capaz de resolver problemas. E, assim, agora vocês devem estar pensando assim, tá, o Fabiano tá falando muito em resolver problemas, tudo mais, agora quais tipos de problema que eu vou resolver? Eu não conheço todos os problemas que nós biólogos podemos resolver. Eu conheço os que eu resolvo, né? Eu acho que eu posso, eu tenho autoridade pra falar sobre o que eu faço, né? Mas, certamente, existem outras áreas que a gente pode resolver problemas simples também. Mas, mesmo no nicho de controle de pragas, que é o que eu atuo, e eu não atuo só com controle de pragas, eu acabo atuando também com alguns serviços ambientais que são correlatos aqui com controle de pragas. Eu trabalho com licenciamento ambiental em algumas situações, trabalho com laudos pra poda vegetal, trabalho com laudos pra supressão vegetal, laudos mesmo relacionados a pragas, infestações de cupins e tudo mais. Então, assim, existe uma série de maneiras da gente resolver problemas. E uma coisa que eu gosto de falar sempre, não sei se vocês conhecem a minha página do Instagram, se vocês não conhecem, eu convido vocês pra conhecer. Gosto de falar sobre um documento que é muito parecido com o currículo, mas tem algumas peculiaridades, que é o portfólio. O portfólio, normalmente, qualquer empresa tem um portfólio. No portfólio, tu coloca, basicamente, ali, a missão da tua empresa, né? Ou a tua missão como profissional, no que que tu acredita e os problemas que tu resolve, né? Eu, por exemplo, vou dizer pra vocês o que que eu coloco lá no meu portfólio. Ó, eu faço controle de cupins, eu faço controle de roedores, eu faço controle de baratas, eu faço manejo de morcegos, manejo de pombos, eu faço laudos, né, pra cobertura vegetal, trabalho também com sanitização de ambientes, que agora, em meio à pandemia da Covid-19, a sanitização de ambientes é um tipo de serviço muito contratado, né? As pessoas querem muito esse tipo de serviço, inclusive, no meu Instagram, lá tem um e-book gratuito que ensina, né, o profissional biólogo a trabalhar com isso, executar esse tipo de serviço. E, assim, toda essa gama de serviço compõe o meu portfólio e é isso que eu vendo pros meus clientes. Então, eu consigo ter uma média de faturamento de 25, 30 mil reais resolvendo o problema simples da minha comunidade aqui e o próprio fato de eu estar ali com o meu portfólio, um portfólio amplo, bem dinâmico e bem assertivo, pros públicos que eu atendo, isso acaba me abrindo portas. Então, os meus próprios clientes me indicam e, à medida que eles me indicam, eu vou pegando mais clientes que me indicam e, assim, vira meio que uma bola de neve de indicações, sabe? E eu e o Richard, né, a gente começou a ter esse entendimento depois de começar a atuar no mercado, né? Depois de a gente passar por um momento de... Eu, principalmente, né, um momento de crise de identidade profissional, né? Por não conseguir me colocar e tudo mais. e depois que eu consegui me colocar, eu comecei a ter esse entendimento. E quando aí o Richard tava nessa função de ganhar dinheiro, né, com o controle de pragas, a gente sempre falava entre nós. Cara, se outros biólogos soubessem que existe uma possibilidade, né, da gente se colocar no mercado, resolver o problema e, de fato, ganhar dinheiro, seria muito bom porque... E aumentar a valorização profissional, porque o caso, na verdade, é que nós, biólogos, a gente não tem essa consciência de que nós somos profissionais que a sociedade valoriza e que a sociedade precisa. E por a gente não ter esse entendimento, a gente não se coloca, a gente não dá a cara a tapa e por esse motivo a gente não tem clientes. Inclusive o Samuel, né, que é o Adão Fidel também, ele era meu veterano, se formou alguns anos antes de mim, talvez uns dois anos antes de mim ou três, ele é um empreendedor também, né, ele tava dando a palestra aqui agora. E ele trabalha basicamente nas redes sociais, né, ele produz conteúdo no YouTube e uma das coisas que eu faço hoje também é isso, né, no início da minha empresa, eu e o Richard com controle de pragas, a gente não produzia conteúdo pra prospectar clientes. A gente simplesmente anunciava nas plataformas tipo o Google. Então, a gente tinha um site lá, zero em sete, controle de pragas feito por biólogos, com tudo ali, né, escrito, serviço que a gente resolve e tudo mais, e anunciava no Google. E foi isso que fez o boom da nossa empresa, né, começar a anunciar o nosso serviço na internet. E à medida que a gente começou a estudar cada vez o marketing, a gente começou a perceber que, assim como o Samuel faz, produzir conteúdo, né, trazer conteúdo gratuito pras pessoas é uma ótima maneira de tu prospectar clientes. Porque, assim, tu faz a pessoa te conhecer, faz a pessoa conhecer a qualidade do teu serviço, sem necessariamente ela estar comprando de ti. Então, no momento em que ela pensar em comprar, a probabilidade dela comprar vai ser muito maior quando ela já conhece aquela pessoa e ela já sabe da qualidade do conteúdo e do material daquela pessoa. Que é a mesma coisa que eu faço no meu canal Biólogo Zero. No canal Biólogo Zero, eu vendo, na verdade, eu não vendi nenhum curso ainda, mas eu pretendo. Eu vou abrir uma turma e tal, que é um curso onde eu ensino, né, tudo isso que eu estou falando aqui, é trabalhar nos nichos que eu trabalho e tudo mais. Mas, para isso, o que eu faço? Eu produzo conteúdo gratuito nas redes sociais. Então, eu produzo principalmente no Instagram, né, no YouTube eu tenho alguns vídeos, mas eu não produzo tanto lá. Mas eu produzo esses conteúdos gratuitos, eu disponibilizo o e-book, eu ensino, de fato, gratuitamente as pessoas para aquelas que realmente têm interesse em entrar no segmento, em aprender mais sobre o que eu faço, elas já conheçam a qualidade do meu trabalho, né, saibam que realmente o que eu digo é verdade, que eu não estou mentindo e tudo mais. E isso é uma maneira de eu conseguir clientes, né, que são pessoas aptas a ingressar na turma do meu curso e tudo mais. E isso eu também faço na minha empresa de controle de pragas, na Zero em Sete, né. Então, à medida que eu entrego para os meus clientes de controle de pragas soluções gratuitas, né, ou dicas gratuitas, tudo isso, por exemplo, um cliente que tem um problema com baratas lá no restaurante dele. O Fabiano vai lá e dá uma dica, ó, tu não quer, sei lá, estamos agora em crise, né, os restaurantes não estão faturando tanto. Ó, vou te dar algumas dicas aí para tu não precisar gastar tanto e resolver o problema sem necessariamente me contratar. O dia que ele quiser contratar, ele com certeza vai optar por contratar o Fabiano ao invés de contratar um outro profissional porque o Fabiano ajudou ele no momento em que ele precisava. Então, isso é uma estratégia de marketing, né, que a gente pode fazer e dominar essas estratégias é muito importante para nós que somos biólogos porque assim a gente consegue o fundamental que um biólogo precisa, que é clientes. A gente tem que entender, é isso que eu quero dizer para vocês, que o mercado, o mercado não espera do biólogo que ele queira um emprego. O mercado espera que o biólogo seja o agente que resolve problemas. A gente tem que resolver problemas. Se a gente não resolve problemas, se a gente não tem essa consciência, a probabilidade da gente colocar o nosso diploma na gaveta é muito alta porque não tem muito emprego, os concursos de fato são muito concorridos, a gente sabe disso. Eu tenho amigos, né, que fazem doutorado e tal e eventualmente eles fazem provas de seleção para ingressar em universidades e muitas vezes tem 150, 200 pessoas concorrendo a uma vaga. Isso é mais concorrido com vestibular para medicina, se a gente for parar para pensar. Mas tem mais uma coisa que eu gostaria de dizer para vocês, assim, ó, empreender, começar um negócio ou começar a trabalhar como profissional liberal não é uma parada para tu fazer, ah, nada deu certo na minha vida, vou empreender, agora vai dar certo. Não, não é assim. Empreender é uma parada, é um negócio que requer esforço, né, requer dedicação. Assim como ingressar num concurso, assim como procurar um emprego, assim como tirar boas notas na graduação, é uma parada que requer trabalho e dedicação. Eu trabalho muito, né, eu tenho muitos clientes, eu faturo bastante, mas eu trabalho muito, né, tenho muito esforço por trás da coisa. Empreender não é só aquela coisa do glamour, né, ah, meu Deus, eu sou um empreendedor, é tudo lindo, eu mando as pessoas fazerem as coisas para mim, todo mundo resolve, eu só ganho meu dinheiro. Não, é bem diferente disso. Quando tu empreende, é tu que faz tudo, né, principalmente quando tu está começando. É tu que encontra o cliente, é tu que executa o serviço, é tu que faz o pós-venda, é tu que cuida do teu financeiro, é tu que faz tudo, né, tu tem que fazer tudo, assim como quem faz ciência, né, quando tu está fazendo ciência, quando tu está fazendo teu projeto de mestrado, teu projeto de doutorado, tu tem que te dedicar, né, tu tem que ir atrás de coletar dado, tu tem que ir atrás de fazer as suas estatísticas, ninguém está ali para, tem até alguém te dando um suporte e tudo mais, mas se tu não fizer a coisa acontecer, a coisa não acontece, tá? Então, acho que é bem isso. Acho que tem algumas perguntas aqui, né, se vocês quiserem, eu posso começar a responder já. Deixa eu ver se eu vou conseguir ler direitinho aqui, que eu estou meio, eu estou no meu celular, tá? Então, assim, me perdoem caso eu faça alguma coisa errada aqui, eu saia do chat aqui, mas eu acho que eu vou conseguir. Fabiano, se tu quiser, eu posso ler para ti. Ah, tá, pode ser. Pode ser. Eu agradeço. Então, o Maicon perguntou, como lidar com toda a burocracia para abrir uma empresa e como lidar com as leis ambientais, leis trabalhistas e tantas outras leis que o Brasil tem? É, esse, isso é um grande obstáculo, né, para quem quer empreender e para quem quer começar. Mas, assim, se a gente se apegar a todos os obstáculos que a gente tem, a gente não consegue dar continuidade às coisas. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é avaliar, né, quais são os recursos que a gente tem. Na época, quando a gente começou, eu não tinha muito recurso, né, a gente tinha dois mil reais só. E, quando a gente começou a empresa, era possível abrir uma empresa de controle de pragas como o MEI. Então, a gente abriu. Hoje já não é mais possível, não tem mais como. Mas, também, nem tudo está perdido, né? Eu vou dar um exemplo, assim, no meu nicho, né, que o meu nicho, realmente, ele tem legislação ambiental, legislação sanitária, tem uma série de legislações ali que deixam a coisa um pouco mais cara. Mas, nós, como biólogos, a gente, depois que tu é formado como biólogo, tu pode emitir, ou melhor, tu pode se registrar no teu conselho, né, no conselho de biologia, a gente cria um registro, lá, uma identidade profissional. E, quando a gente tem essa cédula de identidade profissional, a gente pode emitir o que se chama anotação de responsabilidade técnica. Anotação de responsabilidade técnica é um documento no qual a gente atesta, né, a responsabilidade técnica sobre um determinado serviço. Então, existem alguns serviços que nós podemos executar sem a necessidade de ter uma infraestrutura da que o controle de pragas requer, né, exige, por exemplo. Porque, quando tu trabalha com controle de pragas, tu trabalha com venenos. Então, tu tem que cumprir algumas normas ambientais, tu precisa ter um depósito, né, tu precisa ter uma série de adaptações. Mas tem alguns serviços que não requerem o uso de venenos e que, na verdade, nem podem, nem pode utilizar veneno. Que é o caso do manejo de morcegos. Os morcegos urbanos, eles estão por tudo, né. Certamente, vocês já devem ter visto alguma casa ou algum lugar que tem uns morceguinhos no telhado. E muitas pessoas pagam pra que um profissional retire esses animais de lá. E eu percebi que, pelo menos aqui em Porto Alegre, quem executa esse tipo de serviço são as empresas de controle de pragas. Mas, pra ser bem sincero com vocês, eu não conheço nenhuma empresa de controle de pragas aqui de Porto Alegre que faça o manejo adequadamente. No geral, as empresas aplicam venenos, géis repelentes, que são umas gosmas nojentas que acabam matando os morcegos. Enfim, fazem umas atrocidades que não resolvem de nada e os bichos continuam no local incomodando o cliente e o serviço não é bem feito e não dá certo, tá? Eu consegui desenvolver um método, eu e o Richard, pra manejo de morcegos, que na verdade é um método que tem na literatura, a única diferença é que a gente colocou ele em prática mesmo, pela necessidade de resolver o problema dos nossos clientes e a gente trabalha com isso aqui e é um serviço que, em média, tu vai cobrar quatro mil reais pra fazer, tá? Inclusive eu tava em Pelotas agora há uns dias atrás fazendo um desses serviços, um serviço de manejo de morcegos, que eu vou explicar até pra vocês aqui por cima como que é feito esse procedimento. Bom, os morcegos eles tendem a formar a colônia, um ninho, no forro, ali no telhado da casa, eles acessam por fendas do telhado, muitas vezes fendas laterais ou na porção da frente ali da casa, né? Então, esses bichos acessam, no geral são aberturinhas pequenas assim de, sei lá, um centímetro e é por ali que o morceguinho entra, né? Então o que a gente faz pra resolver o problema? A gente veda todo o ambiente, né? A gente veda todo o entorno da casa com uma manta que se chama manta adesiva que é tipo manta asfáltica que o pessoal usa pra tapar goteira a gente utiliza essas mantas e veda todo o entorno da casa e deixa uma saída que é a saída de uma via, né? Ou aparato only way que é o nome do esqueminha que a gente faz ali pra que o bicho consiga sair e esse aparato only way ele parece ser uma coisa meu Deus misteriosa mas não é uma coisa super simples tu pega uma garrafinha vamos dizer uma garrafinha de 500ml ali de água de ml tu corta a garrafinha deixa um ela mais ou menos desse tamanhinho assim, tá? Deixa eu ver se fica melhor aqui pra identificar desse tamanhinho a garrafinha tu enrola um tecido nela e ela vai ficar um tubo com um tecido na ponta então naquela abertura que tem aqui tu vai colocar a garrafa vai encaixar como a garrafa ela é plástica ela é bem maleável tu coloca na abertura do telhado e vai ficar aquele tecido caído os morcegos vão sair por ali e não vão conseguir retornar pra dentro do forro então a colônia vai sair obviamente tem um momento específico do ano que tu vai fazer isso não pode fazer quando os bichos estão em período reprodutivo e nem quando tem fêmeas prenhas ou filhotes tu vai fazer isso só no inverno na estação fria que é normalmente quando os morcegos urbanos estão com atividade mais reduzida e tudo mais e não tem filhotes então é um procedimento que a gente pode executar tem que obviamente ter o treinamento pra trabalho em altura tem uma série de treinamentos que tu precisa buscar pra aprender mas enfim é um serviço que a gente pode fazer outro serviço que a gente pode fazer também sem ter uma necessidade de grandes infraestruturas legais e tudo mais é a sanitização de ambientes que eu comentei tem um ebook lá na minha bio que ensina a fazer é o procedimento onde tu aplica um saneante na superfície pra eliminar ali vírus fungos ou outras estruturas que possam causar bolor enfim tem um monte de serviços que tu pode fazer também com sanitização de ambientes deixa eu ver algum que venha mais na minha cabeça controle de cupins subterrâneos aqui em Porto Alegre tem um bairro que tem muitos cupins subterrâneos e pra tratar esse tipo de cupim não se utiliza veneno se utiliza um inibidor de crescimento que vai impedir ele se chama hexaflumuron o nome do do inibidor de crescimento ele serve pra impedir que o inseto consiga fazer a muda a troca do exoesqueleto e quando ele não consegue fazer essa troca de exoesqueleto o soldado e o operário eles vão morrendo e à medida que eles vão morrendo a colônia vai perdendo a força ou eventualmente eles levam esse alimento esse inibidor de crescimento para a rainha então a gente elimina a rainha é uma maneira de tu acabar com uma infestação dessas sem utilizar veneno e o mais massa disso tudo é que esse serviço costuma ser muito caro então ele pode custar ali assim como tu pode cobrar 5 tu pode cobrar 100 150 mil reais para fazer então é um procedimento bem lucrativo e dependendo de onde esses cupins estejam dá para ganhar grana então assim a gente tem brechas que a gente pode atuar brechas para atuar ou até mesmo com laudos e à medida que a gente vai recebendo grana e crescendo a gente pode pensar em aumentar o nosso raio de atuação ou aumentar os serviços que a gente inclui no nosso portfólio daí sim a gente pode pensar em investir numa infraestrutura depois de ter um certo faturamento investir num depósito investir em funcionários e tudo mais até essa questão dos funcionários eu vou até dar uma dica assim se alguém pretende empreender algum dia eu a minha empresa é super enxuta eu até teria a possibilidade de ter uma empresa com um monte de funcionários porque o mercado é muito amplo as empresas que eu conheço aqui que são meus concorrentes eles têm muitos funcionários trabalhando com eles porque de fato principalmente agora no verão tem muito problema as pessoas chamam bastante dá para ganhar bastante grana mas é aquilo tem todas as leis trabalhistas tem todo o risco associado você tem um monte de gente trabalhando contigo então assim eu como gosto de prezar muito pela minha qualidade qualidade de vida e eu tenho duas crianças pequenas eu quero aproveitar também um pouco o meu tempo com eles eu trabalho de um modo personalizado então eu atendo os clientes clientes específicos poucos clientes que eu sei que tem mais poder aquisitivo podem pagar mais pelo meu serviço então eu foco nisso sabe eu acabo trabalhando menos eu tenho um funcionário na verdade é um amigo de infância que trabalha comigo que é uma pessoa de minha extrema confiança então assim eu consigo trabalhar sem ter tanta dor de cabeça sabe com funcionário com problemas porque essa coisa de tu querer ficar lucrando 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 e ganhando dinheiro às vezes pode te custar muito caro que é a tua qualidade de vida e os teus cabelos brancos eu não quero ganhar cabelo branco por enquanto então eu prefiro trabalhar assim sabe de uma maneira personalizada e focar também nas coisas que eu gosto sabe e eu acho que isso é uma outra coisa massa pra quem quer empreender que é a liberdade que o empreendedorismo te dá pra tu fazer as coisas que realmente tu gosta eu por exemplo eu acredito mesmo nessa história de outros biólogos empreenderem e resolverem problemas porque o biólogo atuando que nem hoje eu tava vou até dar um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo hoje eu atendo muitos condomínios aqui em Porto Alegre hoje eu fui fazer um serviço pra controle de insetos num condomínio e tal de manhã e eles estavam reclamando muito que lá no condomínio tinha escorpiões tinha muitos escorpiões e tal inclusive o síndico me mandou a foto tinha um escorpião preto lá e eu fui lá pra avaliar pra fazer o serviço e avaliar quais eram os problemas em potencial aí cheguei lá no condomínio é um condomínio grande assim com umas 10 torres eu encontrei resto de madeira tirado nos estacionamentos que são a céu aberto eu encontrei sacolas lonas acumuladas encontrei pneu encontrei dois pneus no meio do estacionamento que o morador deixa lá pegando água cheio de água e larva de mosquito dentro então assim eu acredito que a gente atuando também é uma ótima maneira da gente aplicar de fato a educação ambiental pras pessoas porque a gente acredita que depois de tantas campanhas de prevenção a dengue que as pessoas não deixam mais um pneu ali pegando chuva mas elas deixam por incrível que pareça em um condomínio com mais de 100 unidades isso acontece e ninguém reclama ninguém fala nada e ninguém se questiona do porquê está aparecendo mosquito porquê está aparecendo escorpião e muitas vezes quando a gente não tem um profissional que vai ali observar e verificar os pontos que podem estar no problema a coisa vai seguindo vai continuando isso é uma coisa que eu costumo fazer bastante aqui trabalhando com controle de pragas que é aplicar os conceitos da educação ambiental seja em condomínios seja em escolas onde eu atendo também então assim tem muita oportunidade para nós que somos biólogos mas é o que eu digo sempre gente não é barbadinha tá o negócio não é ah meu Deus quero empreender quero começar a trabalhar vou começar é uma barbada não tu tem que se dedicar como tudo na nossa vida se a gente quer ter resultado a gente tem que se dedicar mas assim eu sei por experiência própria que empreender é uma ótima opção para nós que somos biólogos porque não tem biólogo empreendendo e na verdade assim ó eu digo mais não é nem questão de de oportunidade nem de opção é uma questão de necessidade porque o biólogo precisa ter esse entendimento profissional sabe porque o engenheiro sai da faculdade com esse entendimento porque ele cresce ele cresce como profissional ali dentro da graduação ouvindo isso a gente entra dentro da nossa graduação a gente cresce como profissionais aprendendo o método científico mas a gente precisa aprender mais que o método científico a gente precisa aprender a aplicar o método científico para resolver os problemas das nossas comunidades e muitas vezes receber né bem mal receber pelos problemas que a gente resolve então é uma necessidade a gente tem que ter essa mudança de concepção profissional sabe entender que o mercado mudou o mercado não vai contratar o mercado quer que tu esteja ali apto para resolver e que tu tenha segurança para resolver os problemas ah o fulaninho lá está com um problema com um cupinho lá no roupeiro dele ah eu resolvo para ti esse problema eu te cobro tanto eu resolvo esse problema para ti ah fulano está com ratos lá no restaurante dele eu resolvo esse problema para ti com tal e tal metodologia então a gente precisa aplicar tudo aquilo que a gente aprende e nós como biólogos a gente tem uma visão holística das coisas isso é muito massa essa visão que a gente tem ah faz muita diferença e as pessoas ficam cativadas elas ficam ah muito satisfeitas em perceber que tem um profissional que realmente se preocupa com o meio ambiente que se preocupa com as coisas e não é só aquela coisa do marketing verde a aplicação mesmo né da redução de danos e tudo mais isso é bem legal gente eu acho massa isso eu acho que esse é um diferencial né ser biólogo para fazer esse tipo de serviço tendo o conhecimento técnico que tem e toda essa visão holística que tu falou né eu acho que valoriza ainda mais o profissional e a pessoa que está contratando eu acho que ela tem mais confiança em saber que ela está contratando um profissional assim né e acho que a gente tem que se valorizar quanto a isso né quanto a oferecer esse serviço lembrar disso que somos um profissional com conhecimento técnico com todo esse conhecimento com toda essa bagagem não apenas né um profissional que vai fazer aquilo ali isso a gente acaba faz parte né isso tudo é um processo de evolução profissional né a gente vem muito ligado a ciências naturais e ao longo desse período que a gente está muito ligado à academia outros profissionais vão tomando o nosso espaço né os farmacêuticos tomaram o nosso espaço no laboratório eu fiz uma inclusive quando eu estava lá na lavagem do meu pai trabalhando nesse período que eu estava no meu limbo profissional eu iniciei uma uma pós em análises clínicas aqui na URGS eu pagava 500 pila por mês para fazer a pós e eu percebia que eu e mais dois eram os únicos biólogos do negócio e eram os únicos que não trabalhavam que estavam ali fazendo a pós porque queriam ter a habilitação né mas depois eu acabei saindo também porque eu vi que não era tão fácil assim eu queria uma coisa mais rápida né mas assim a gente tem que ter essa esse entendimento de que nós somos um profissional somos profissionais e que a gente tem capacidade técnica de resolver as coisas nós somos profissionais técnicos é muito mais do que estilo de vida eu gosto de falar não é só ver bichinho né não é só falar sobre a vida a gente pode resolver problemas e ganhar bem ganhar bem por isso eu já cheguei a faturar 100 mil reais num mês quando eu fiz um serviço para a Cupim fechei um contrato de 86 mil mais o meu faturamento médio de 25 foi 100 mil reais num mês ali um ano né de 2019 se eu não me engano eu não fiz isso então assim tem possibilidade sabe tem como a gente ganhar grana é possível vamos ver outra pergunta então Marcial perguntou Fabiano tu vê um problema na nossa formação por sermos formados por quem só encarou a vida acadêmica como resolver isso e aí Marcial beleza sim eu acredito que é por isso o meu assim eu tenho na minha família o meu irmão é professor universitário tá a minha família meu pai e minha mãe eles fizeram só o ensino fundamental tá e o meu irmão ele acabou fazendo física e tal ele é astrofísico hoje ele é professor universitário e na época que eu ingressei na biologia ele também era né então eu lembro que quando eu tava nesse limbo querendo sair do do meu mestrado e tal ele o meu irmão o Július ele foi uma uma das pessoas que me disse assim cara não sai porque é a melhor opção que a gente tem e obviamente né pra ele que seguiu na carreira acadêmica e só vivenciou aquilo é muito difícil enxergar uma oportunidade além daquilo e eu mesmo quando eu tava dentro da da graduação em biologia eu foquei muito eu me dediquei bastante eu ia pro laboratório todo dia eu me dedicava mesmo dava o sangue pro negócio porque pra mim era a única opção mas também tem uma outra coisa a gente não pode entender o empreendedorismo ou atuar como biólogo como uma segunda opção e sim como uma primeira opção mas de fato o fato da gente ser educado por profissionais que estão ali dentro da academia que ficaram muito tempo também dentro da academia né fazendo ciência eles não o pessoal não tem como ensinar outra coisa sabe não vivenciou a parada é muito difícil e esse negócio de empreender tu até pode até pode dar uma cadeira né o cara passei num concurso eu nunca empreendi eu vou dar uma aula sobre empreendedorismo não vai ser a mesma aula de quem tá trabalhando não vai ser a mesma aula de quem tem vivência de campo de quem tem vivência do jogo mesmo porque o jogo é diferente tu lida com pessoas tu tem problemas né ah eu tenho que investir nisso no que que eu invisto eu tenho pouco dinheiro então tu precisa daquela pessoa que passou por aquela dor que teve a dor né que teve o problema pra ela te ensinar e eu acredito que essa vai ser uma grande barreira das universidades que é quebrar né esse ciclo de ensinar a fazer o que já fazem né e é por isso que tantas pessoas se hiperespecializam e muitas vezes a pinta se hiperespecializa no negócio e nem sabe que aquilo não é pra ela né vai lá no embalo daí ah já conhece já conhece o pessoal do programa de pós-graduação segue ali vai fazendo daí quando chega pra competir lá no concurso que tem 150 cara lá competindo junto aquele que se dá bem pro negócio ele vai ingressar no concurso e daí vem o momento da frustração que tu pensa assim putz eu fiquei por 10 anos me dedicando a esse negócio fiquei fora do mercado e não consegui agora não tô conseguindo me colocar então a gente precisa ter essa maturidade de aceitar que a gente além de se dedicar pra nossa carreira científica se é aquilo que a gente quer a gente precisa ter a mente aberta e resolver problemas mas sabendo que não é barbada não é glamour o negócio é realmente trabalhar colocar o pulverizador né eu trabalho com o pulverizador coloco o pulverizador nas costas porque não é barbada é trabalho mesmo sabe tem que trabalhar dá dinheiro dá mas dá trabalho também né como tudo na vida que dá resultado temos outra pergunta da Jami ela pergunta o seguinte Fabiano você acha fundamental fazer um mestrado na área da biologia mesmo quem pretende ser biólogo olha se tu não pretende fazer ciência né se tu não pretende ser pesquisador eu acredito que um mestrado mestrado mesmo não é necessário tá pra tu atuar como biólogo isso inclusive é uma barreira do próprio conselho sabe o conselho muitas vezes o conselho federal a nossa a legislação profissional do biólogo como tá muito arraigado a carreira acadêmica exigem muito disso então inclusive até pra tu trabalhar eu lembro que quando a gente começou a trabalhar com controle de pragas eu tentei a responsabilidade técnica da 0 em 7 eles falaram assim bom Fabiano tu não vai poder ser o RT da 0 em 7 porque tu não tem mestrado na área tu tinha que ter um mestrado ou uma experiência na área pra tu conseguir ser o RT da empresa daí eu falei pro fiscal na época pô cara como que tu quer que eu tenha mestrado em controle de pragas cara pra trabalhar com controle de pragas num serviço que eu já venho executando há um ano que eu sei fazer quando tu vai me dizer que eu não posso ser responsável da empresa não pode sendo que em outra área por exemplo um médico veterinário ele não precisa ter nenhuma especialização pra ele ser responsável técnico em qualquer coisa que ele faz sim exato olha só o que aconteceu daí o Richard que é o meu sócio ele na época que a gente fazia biologia ele fazia no IF o técnico em química e pasmem né com o técnico em química ele conseguiu o CRT da 0 em 7 foi lá no CRQ sem nunca ter feito um curso sem nunca ter visto um inseto na vida nem um veneno ele viu lá no técnico em química e conseguiu o CRT e o biólogo não pôde daí eu levei a gente levou esse posicionamento lá pro conselho e eles reconheceram que é errado pensar dessa maneira e eles fizeram uma portaria que autoriza que tu simplesmente com a graduação e com um cursinho de 8 horas que tu conheça ali a legislação e tudo mais do controle de pragas tu possa atuar como RT de uma empresa isso foi um grande avanço e um grande passo mas esse passo ele só aconteceu porque a gente tava no jogo porque a gente identificou o problema porque se não tá passa passa batido e quando tu vê já tem uma galera ali os agrônomos os engenheiros agrônomos eles pegam muito desse espaço do controle de pragas porque eles já tem uma formação mais voltada pra resolução de problemas também eles aprendem isso dentro da faculdade mas até fazendo até um gancho com o que o Marcial tava falando antes e também com essa questão da pergunta referente ao mestrado acho que olha se tu quer trabalhar não precisa fazer mestrado não precisa fazer especialização tu precisa ter confiança a gente precisa ter confiança buscar porque depois que tu te forma depois que tu já é um profissional com nível de graduação tu tem capacidade técnica pra encontrar as respostas pras perguntas que tu tem que te assolam ah eu não consigo fazer tal coisa vai lá e lê a lei que ali na lei tu vai encontrar o que tu pode e o que tu não pode fazer então a gente precisa ter confiança mesmo tem que confiar e fazer né à medida que a gente vai fazendo a gente vai aprendendo também e vai abrindo espaço né encontrando novas maneiras de se colocar como profissionais tem uma última pergunta então da Camila Fabiano do teu ponto de vista experiência qual a dificuldade qual a maior dificuldade barreira para um biólogo começar a empreender eu acho que a maior barreira é a insegurança essa é a maior barreira tipo assim ó empreender é muito é muito é muito mindset sabe tu tem que estar com a tua cabeça bem bem treinada tu tem que estar com a cabeça treinada e pronto para os problemas que vão acontecer porque vamos supor assim eu lembro eu quando eu comecei o meu grande problema eu tinha muitas crises de ansiedade quando eu comecei a empreender com controle de pragas porque eu não sabia executar as técnicas então pelo fato de eu não saber executar a técnica e tá lá dando a cara a tapa né eu pesquisava nos manuais e tudo mais mas não sabia de fato fazer isso me deixava muito ansioso e muito preocupado e talvez outras pessoas não iriam querer fazer sem saber exatamente como né e a gente tem que treinar a nossa cabeça porque quando tu tá empreendendo no geral quando tu tá começando a trabalhar assim principalmente no nosso caso como biólogos que a gente não tem esse treinamento a gente precisa saber que vai ter que passar por dor de cabeça vai acontecer situação que tu não quer que aconteça vai ter serviço que não vai ficar tão bem feito e tu vai ter que se desdobrar perder teu lucro pra resolver e pra se posicionar bem né frente ao teu cliente então a primeira coisa que tem que ter é segurança e confiança em si mesmo tem que confiar e à medida que tu confia em ti tu vai fazendo as coisas porque pra começar tu não precisa ser rico tu não precisa ter um monte de dinheiro e esperar um momento ideal porque nunca vai ter momento ideal pra quem quer começar um negócio pra qualquer coisa nunca vai ter um momento ideal a gente sempre vai achar que precisa de alguma coisa tipo ah vou começar então ó Fabiano gostei da palestra dele me motivou vou começar um negócio eu vou pensar nessa possibilidade daí vem os mas depois vem os ah mas não sei o que mas não sei o que todos esses mas que nós mesmos colocamos pra nós a gente precisa anulá-los né a gente tem que anulá-los com um pensamento lógico obviamente né porque não dá pra sair fazendo as coisas a Deus dará também mas muitas coisas que acontecem assim vou dar um exemplo pra vocês eu vamos dizer ah quero começar a minha empresa de controle de pragas ai mas eu preciso de um sistema de gestão sem um sistema eu não vou começar já começou com o primeiro erro não vai ter sistema de gestão no começo da tua empresa tu vai começar do jeito que dá tu vai anotar num papelzinho tu vai anotar na tua agenda do Google tu vai utilizar os recursos que tu tem que tu pode utilizar ai eu preciso de um controle financeiro pra começar não tu não precisa de um controle financeiro tu precisa de clientes tu precisa de clientes quando tu quer começar um negócio tem que ter alguém que pague pelo teu serviço depois que tu conseguiu isso que tu fez um fluxo de caixa daí tu vai começar a pensar nas outras coisas então a primeira coisa o segredo do negócio é o portfólio né que eu falo que na verdade o portfólio nada mais é do que serviços que tu possa oferecer pras pessoas tu oferece esses serviços e depois o grande passo que vai fazer toda a diferença é tu conseguir clientes tu saber prospectar clientes lá no meu Instagram tem um ebook que se chama Marketing pra Biólogos tu pode ir lá e baixa de graça não precisa pagar nada pra baixar e ali ensina quais as estratégias que inclusive tem a estratégia também que o Samuel utiliza que é a produção de conteúdo gratuito pra prospecção de clientes e tudo mais isso é uma ótima estratégia que a gente pode começar com nada de dinheiro né não precisa nem ter ter tráfego pago tu vai começando ali vai colocando vídeos e resolvendo problemas das pessoas que à medida que tu resolve o Richard ele tem bastante vídeos no YouTube ele tem vídeo sobre morcegos e tal que ele ensina a fazer os procedimentos lá e direto ele não tá mais morando em Porto Alegre agora ele tá morando em Floripa mas como ele gravou o vídeo de Porto Alegre direto tem pessoas que surgem ali ele acaba me indicando pra fazer por conta do vídeo lá fazendo o vídeo assim que faz o manejo de morcego as pessoas nos contratam simplesmente por um vídeo que tu não tá pagando nada né que no YouTube tem mais isso à medida que o vídeo vai sendo mais visualizado e vai passando tempo vai aparecendo mais mas assim quer ter resultado quer começar um negócio acredita em ti vai fazendo aos pouquinhos dentro do teu tempo com o que tu pode com o que tu tem e à medida que tu vai crescendo é que nem na nossa graduação a gente vai crescendo a gente vai se dedicando as coisas vão aparecendo e não fica esperando o momento ideal porque o momento ideal nunca vai existir nunca vai ter não tem né não tem na verdade nunca vai ter então é um processo de melhoria contínua sabe eu mesmo tô sempre querendo melhorar alguma coisa na minha empresa tô sempre pensando em alguma coisa às vezes dá às vezes não dá tem coisas que não saem do jeito que a gente quer mas a gente não pode parar né tem que seguir eu acho que essa é uma uma dica valiosa pra quem quer começar um negócio com certeza Fabiano foram muitas dicas valiosas eu adorei foi muito muito show adorei conversar contigo muito bom saber né que tem como dar certo que vai dar muito errado mas dá certo trabalhando bastante vai dar certo isso foi sensacional muito obrigada por ter aceitado o convite de vir aqui abrir o coração pra gente conversar com a gente então em nome de toda a equipe da organização eu te agradeço por ter dedicado o seu tempo e por estar aqui conosco até essa hora eu que agradeço eu que agradeço foi muito massa eu adoro conversar sobre isso inclusive eu vou fazer uma propagandinha que posso? claro com certeza fica à vontade tá eu vou eu vou fazer a semana do biólogo empreendedor na verdade eu não comecei a fazer propaganda disso ainda mas vai ter a semana do biólogo empreendedor que vai ser o primeiro evento sobre empreendedorismo pra biólogos aqui no Brasil e a semana do biólogo empreendedor vai acontecer do dia 9 até o dia 16 de novembro e as inscrições vão abrir agora na semana que vem no dia 26 daí lá na semana do biólogo empreendedor eu vou falar sobre dicas portfólio eu falo uma coisa bem organizadinha mesmo ali vão ser 3 aulas vai ser bem massa e daí lá no dia 16 eu vou abrir vagas pra primeira turma do meu curso que é o método biólogo zero então se alguém quiser participar vai ser bem massa que legal eu vou depois eu divulgo pro pessoal nos grupos do teu Instagram pro pessoal acompanhar então beleza então tá valeu Marcial pela indicação adorei eu gostaria eu gostaria de agradecer especialmente então ao Marcial né que fez as indicações das palestras dessa noite fez essa ponte né e abrilhantou o evento com essas duas ótimas palestras que a gente teve hoje eu também gostaria de fazer um agradecimento especial às intérpretes que tiveram aqui conosco essa noite a Sibeli a Ana e a Elisa muito obrigada gurias pelo trabalho de vocês obrigada a todos que estão conosco até esse horário e amanhã às sete e meia a gente continua para o nosso último dia de semana acadêmica das licenciaturas boa noite gente obrigada boa noite obrigado tchau tchau tchau